Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que guarda compartilhada é possível mesmo que pais morem em cidades diferentes. O colegiado entendeu que a guarda compartilhada, que é o regime obrigatório de custódia dos filhos, salvo em exceções previstas pela lei, deve ser fixada mesmo quando os pais morarem em cidades diferentes e distantes. Especialmente porque esse regime não exige a permanência física do menor em ambas as residências e admite flexibilidade na definição da forma de convivência com os genitores, sem que se afaste a igualdade na divisão das responsabilidades. De acordo com o processo, em primeira instância havia sido fixado o regime compartilhado, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença por considerar que a distância entre as casas do pai e da mãe das crianças inviabilizaria esse tipo de guarda, porque ela pressupõe a divisão equânime das responsabilidades relativas aos menores. O caso chegou então ao STJ e a relatora, ministra Nancy Andrigue, pontuou que o Código Civil estabeleceu que quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho e ambos estiverem aptos a exercer o poder familiar, será aplicado o regime compartilhado, exceto se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. Nancy Andrigue pontuou ainda que a modalidade compartilhada não se confunde com a guarda alternada, sendo possível estabelecer uma residência principal para os filhos e manter a divisão de responsabilidade dos pais, principalmente com o avanço tecnológico, que possibilita que os pais participem ativamente das decisões acerca da vida dos filhos. Ao restabelecer a guarda compartilhada, a relatora também destacou as diversas vantagens desse regime, como, por exemplo, o atendimento prioritário aos interesses das crianças e dos adolescentes, o prestígio do poder familiar e da igualdade de gênero e a diminuição das disputas passionais.